Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre essa rodada, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo queria jogar, fez de tudo, entrou nesse trajeta D, queria só cumprir a tabela, mas infelizmente não deixaram. Então, o nosso Botafogo simplesmente vai ser o voyeur da rodada. O Botafogo não vai conseguir enfrentar o Fortaleza fora de casa e vai na liderança do campeonato e tem aí os jogos que vão ser muito importantes para essa rodada, principalmente, claro, Bragantino e Atlético Mineiro em Bragança e Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. Os dois estão ali, são o segundo e o terceiro colocado, não é nem para dizer que estão na cola do Botafogo, vamos dizer assim. Bragantino com 52 pontos e o Flamengo com 50, mas ambos têm jogos muito difíceis pela frente. O Flamengo, nem se fala, pegar o Grêmio no Olímpico nunca é uma das missões fáceis. E por outro lado, o Bragantino, que é o líder do retorno, vamos dizer assim, pega o Atlético Mineiro, que também está fazendo um grande segundo turno e está ali bem colocado. Esse time do Filipão engrenou, tem feito de bons jogos e vai ser, como a gente falou lá atrás, esse Atlético podia ser o fio da navalha, vamos dizer assim, na disputa do Campeonato Brasileiro, seja na luta contra o rebaixamento, na luta pela Libertadores e até mesmo na luta pelo título. Chegou a hora do Atlético, nosso galo querido, fazer a nossa boa, para o Botafogo não sofrer nessa rodada. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, o Botafogo não vai jogar, como não vai jogar, o Botafogo não pode pontuar. Além disso, o Botafogo na última rodada empatou e dois pontos a mais foram tirados, dois pontos foram tirados por Flamengo e Bragantino, que venceram seus jogos respectivamente. Primeiro vamos focar no Bragantino. O Bragantino hoje com 52 pontos, se vencer vai a 55, 55 fica a 4 pontos do Botafogo. O Bragantino, por sua vez, não joga no final de semana. Final de semana é esse que o Botafogo volta a campo com enfrentar o Cuiabá no Newton Santos. Então é aquele negócio, vai encurtar aqui, mas pode aumentar lá depois. Pode encurtar aqui e pode encurtar depois. Então o Botafogo tem que ficar calmo e tranquilo. Claro, secar, vamos secar, como já secamos sempre, mas o Botafogo depende apenas de si e isso é o que importa. Por exemplo, o Botafogo pode ficar sem jogar, ver a famosa boca do jacaré, né Léo, do pisando na bola, meu parceiro? Pode fechar sem o Botafogo entrar em campo. Para isso basta, por exemplo, o Bragantino perder pontos para o Atlético Mineiro. Se empatar, são dois pontos deixados pelo caminho. E aí na próxima rodada que o Bragantino não joga, o Botafogo pode vencer o Cuiabá. E essa distância, por exemplo, se empata com o Bragantino e eles vão a 53, volta a ser nove pontos novamente. Então é ter tranquilidade nesse momento. É claro que não entrar em campo é algo que cria uma aflição, né? Porque se coloca naquele papel de secador, de observador, vamos dizer assim. E isso nunca é bom. Mas a vantagem do Botafogo é tão boa que mesmo assim tem muita campeonata pela frente, muito jogo pela frente. E a rodada é aquilo que a gente está falando, né? Não adianta. É muito jogo difícil nessa 29ª rodada. As coisas podem ser boas para o Botafogo mesmo sem o Botafogo entrar em campo. Agora, vai ter que dar uma fezinha, né? Vai ter que fazer uma fezinha no Filipão, Atlético Mineiro. Vai ter que fazer uma fezinha no Renato Gaúcho lá do Grêmio. Tem que fazer aquelas fezinhas. São jogos impossíveis? Não são. Por exemplo, na última rodada, Fluminense e Bragantino em Bragança também. Fluminense visitante não tem feito boa campanha nessa temporada. Mesmo assim, o jogo foi duríssimo. Foi 1x0 com gol de um pênalti questionável. Mesmo assim, o Fluminense ainda patou no final do jogo com um lance impedido. Então, detalhe, né? Jogos são assim, né? O Bragantino vem numa fase muito boa. É um time bom e tem que ser respeitado. Mas também não está sobrando em relação aos adversários nos jogos. Tem sido jogos apertados na maioria deles. Contra o Santos foi um baile, né? Mas aí o Inter também deu um baile no Santos. O Santos, infelizmente, assim... Gosto muito do Santos, por isso que eu falei infelizmente. Está muito fraco e está fazendo papel de saco de pancada em determinados momentos, né? Então, assim... É isso. Também não cabe desespero. O Bragantino deve estar bem. Tá, mas foi lá e ganhou do Santos que virou saco de pancada. Pô, a verdade é essa, infelizmente. Ganhou do Fluminense que fora de casa não tem tido bom. É o 18º melhor campanha como visitante. Então, já dá um tom. O Bragantino está fazendo o que tem que fazer. Está ganhando os jogos que tem que ganhar. E mesma coisa o Flamengo. Tirando o Clássico, que foi, de fato, uma boa vitória. É sempre Clássico. Então, realmente tem que elogiar nesse sentido. Pô, o outro jogo é brincadeira também. O Flamengo, na rodada passada, foi quem mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui, porque eu esqueci já. Ah, o Cruzeiro, né? Também. Outro que está numa fase... Foi boa vitória. Foram duas boas vitórias. Entendo a animação da torcida do Flamengo com o Tite. Mas o primeiro turno do Flamengo foi muito complicado, né? Agora tem uma diferença ainda de nove pontos, né? Então, acho muito complicado. Não é para tirar o Flamengo para nada. O Flamengo do Sampaoli era nada, né? E aí eu acabei de falar isso. Cansei de falar isso. O Flamengo do Sampaoli era um Flamengo que ia oscilar para a cacete. Ia ganhar aqui, mas ia perder lá, ia perder lá e não deu outra. Perdeu, 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 até que foi mandando embora, infelizmente. Porque estava ótimo para a gente com o Sampaoli lá. Com o Tite, eu entendo que o Tite é muito mais técnico que o Sampaoli. Na minha opinião, tá? Eu sei que muita gente discorda, acha que o Tite não é nada demais. Para mim é muito bom técnico. E é um técnico muito regular. Jogos de 1x0, 0x0. Não vai provavelmente fazer goleadas e goleadas. E também não vai sofrer grandes goleadas. É um cara que faz um esquema bem conservador, vamos dizer assim. E joga por uma bola, duas bolas, três bolas, no máximo. E aí, tá dando certo, né? Iniciou bem o Flamengo com o Tite, duas vitórias. Agora tem um teste muito mais difícil, que é o Grêmio. O Grêmio também não é lá, essa toda. Tanto que já despencou, já caiu, estava brigando pelo título ali. Agora já está em sexto, está em momento ruim. Quatro jogos sem vencer. Três derrotas seguidas. Então, o Grêmio precisa se recuperar, até mesmo na luta pela Libertadores. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro já está a um ponto do Grêmio. Então, o Grêmio precisa se recuperar. Vai ser contra o Flamengo, do Tite? Acho que tem chances. Vamos ver, jogo bom. Mas, é aquele negócio. Calma na hora de secar. Não é para secar desesperado. É para secar naquela secadinha normal que todo mundo dá. Tanto o Flamengo quanto o Grêmio, tanto quanto o Bragantino com o Atlético Mineiro. Sem desespero. O Botafogo depende apenas de si. Não joga essa rodada e aí dá essa sensação de que temos que secar, temos que secar, temos que secar. Mas, na verdade, a gente não precisa secar ninguém. A gente vai secar porque a gente quer que acabe o quanto antes. Mas o Botafogo depende apenas de si. A vantagem é muito boa. Os dois, justamente, segundo e terceiro colocados, que jogam quarta-feira, amanhã, não jogam no final de semana. É justamente o jogo entre Flamengo e Bragantino no Maracanã que foi adiado. Então, o Botafogo vai ter a chance depois de recolocar a vantagem. Vai ter que vencer o Cuiabá no Newton Santos. E aí recoloca pelo menos o que está agora. Pelo menos o que está agora. Dependendo, pode aumentar. Enfim. Aí, agora, não tem como a gente fazer esse exercício de futurologia. As coisas são o que tem que ser. Acho que é uma rodada que pode ser boa para o Botafogo. Assim como achava também, por exemplo, que a rodada passada poderia ser uma rodada por Botafogo. Botafogo tinha um Atlético Paranaense em casa, um jogo difícil, mas que dava para vencer. Aconteceu de tudo, o Botafogo ficou só no empate. E os outros jogos, Fluminense e Bragantino. Por mais que o Fluminense não seja um adversário que tenha feito boas campanhas como visitante nesse campeonato brasileiro, não tenha feito uma boa campanha como visitante, tem qualidade suficiente para chegar lá e arrancar o empate. E foi o que quase aconteceu. O gol do Bragantino saindo um pênalti polêmico e o Fluminense ter quase empato no final. Então, poderia ter sido um bom resultado. Mesma coisa o Flamengo e Vasco. O jogo estava igual. Totalmente igual. No segundo tempo, o Vasco teve um momento melhor. Quase que abre o placar, mas acabou não fazendo gol. O Rossi fez uma boa defesa e no lance seguinte vai lá o Gerson e faz o gol da vitória. Então, poderia ter sido uma boa rodada. Não foi. Acabou sendo uma rodada ruim. Futebol é assim. E o mesmo pode acontecer agora na 29ª. Flamengo sai para visitar o Grêmio. Jogo duro. E o Bragantino recebe o Atlético Mineiro. Jogo duro. O Botafogo só vai jogar o jogo da 29ª rodada lá na data FIFA. Vai demorar. Mas então, fica essa. O Botafogo de Voyer, observador, só vai poder olhar. Não vai poder tocar em nada. Não vai participar da brincadeira. Essa rodada está impedida. Mas pode ser ainda uma boa rodada para o Valor Lourioso. Vocês estão confiantes? Eu estou, de verdade. Ó, antes de mais nada, queria falar com vocês aqui sobre a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem cadastro, vá lá e faça agora. Utilize o cupom do Fogonete aqui, que você já ganha de cara uma aposta de 20 reais de graça. Pode fazer vintão e fazer uma aposta. Além disso, você pode participar também da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre 50 e 500 reais, a Betano dobra o do valor. Você chega lá e bota 50, ela bota mais 50. Bota 100, ela bota mais 100. Botou 500, ela bota mais 500. Vira um bônus na sua conta, você tem que fazer apostas com odds mais altos para transformar esse bônus em saldo. Virou saldo, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saque via Pix, cai na conta corrente na mesma hora. O dinheiro é seu, você pode pagar um jantar para a Cremosa, fazer uma viagem e seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Eu me amarro. Tu gosta. Eu sou ruim? Sou. Erro muito? Erro. Mas aí você fica aí, vai. É, mas eu não erraria o que ele erra. Ele faz muita merda. Vai lá e faz. Entra, bota o dinheiro ali que ele não está fazendo falta, vai lá e dobra ele. Vai, tira a onda. Tu não é mole? É, o papai de vez em quando dá errado, é verdade. É verdade. Vamos embora. Tamo junto? É nóis, Betano. Valeu. Bom, quero saber de vocês o seguinte. Estão confiantes ou não estão confiantes? Essa rodada, como observador, vai dar bom para o Botafogo? O Galo vai fazer a aprontada as suas? E o Grêmio? Vai fazer valer o seu mando de campo e vai mostrar quem manda em Porto Alegre? Vamos lá. É a hora. Chegou a hora, meu povo. Agora é a hora de só torcer. Senta na poltrona, coquinha gelada, pipoquinha na mão e vamos embora. Valeu? Deixem seus comentários aí e vamos embora. Ó, o Botafogo tá esperando. Daqui a pouco, domingo, 8 da noite, Cuiabá, a festa vai rolar. Vamos embora? Um beijo. Valeu. Obrigado pela moral. Tamo junto. Um abraço. Fui. Tchau.